E simplesmente no dia 6, aonde estava acontecendo o debate, a imprensa toda voltada para os candidatos, né? Os vereadores de oposição, tudo voltado para os candidatos, nós, eleitores, todo voltado para os candidatos ouvindo o debate, acontece a continuação de uma licitação, licitação essa que todos aqui sabem, viu, que aconteceu. Aconteceu, foram várias vezes o certame cancelado, volta, não volta, teve roubo de documento, não foi sumiço, foi roubo de documento, aonde teve que ter a polícia ostensiva, todo mundo foi revistado quem estava dentro da sala. Eu não sei o porquê da continuidade a uma licitação dessa, cheia de vícios, que todo mundo sabe onde é que foi. Aí o que acontece? Dia 6, todo mundo voltado para o debate e dia 7 já é um feriado. Beleza, aí chama de 17 empresas, me aparece 4 empresas, a ex-dona com certeza na frente, articulando tudo, porque no dia 5 ficou aqui o dia todo dentro do pé da prefeitura e agora querem fazer que nós, prestadores de serviço, entendeu? Levamos o que? Tem que levar documento, tem que levar atestado do custo do transporte escolar, que foi nós que fizemos, entendeu? E que a gente ia e pagamos e chega lá e entrega para a empresa e mais uma vez a gente prestar serviço como vem se prestando até agora. Então acho que é o momento do qual a gente dá basta nessa situação que acontece, porque somos nós que fazemos o transporte, somos nós que levamos os alunos, somos nós que fazemos a educação do rural acontecer, é os nossos carros que levam as professoras saindo daqui todos os dias, 5 da manhã, é os nossos carros que acordam todo dia cedo, chovendo ou fazendo sol, para levar os nossos alunos e deixá-los na sala de aula. Então chega, gente. Agora me traga uma empresa lá de Araci, lá de Araci, mais de 700 quilômetros longe do nosso município, e quer o quê? Que a gente abaixe a cabeça, mais uma vez nos colocando cabresto e fazer que nós prestamos serviço a essa empresa. Agora veja bem o que é prestar serviço a essa empresa, para vocês concordarem ou não comigo. Primeiro, nós já temos o mês de janeiro que nós não recebemos ainda, né? O mês de janeiro nós recebemos e o mês de janeiro também está sobre jus da justiça. Vai se pagar da mesma forma que se pagou. Aí, nós prestamos serviço a uma empresa que foi contratada para fazer o serviço junho e julho. Resultado, todos os documentos dessa empresa, nota fiscal, tudo foi entregue para os seus donos. Simplesmente zerou. Não sei como é que vai liquidar esses serviços, como é que vai faturar essas notas. Não sabemos como é que isso vai acontecer. Então, mesmo assim, o que é que acontece? Eu acredito, eu espero, que o Ministério Público, de qualquer forma, não vai se curvar diante do que aconteceu. Então, nós vamos ficar com essa empresa, aí nós vamos prestar serviço 10, 15 dias, e mais uma vez o Ministério Público se manifestar, e mais uma vez a gente ficar nesse golo para saber como é que a gente vai receber esse dinheiro. Até mesmo porque janeiro, junho, julho e julho, nós estamos soltos. Junho, julho e agosto, não tem nota liquidada, não tem nota.